Minha Prefeitura Municipal de Nimoeiro no Paraná vem sucesso Jogar a mão pra cima, ei, ei, ei Atenção as novinhas solteiras Amor na frente, prepara a colabia firme Quem me vê dançando assim Mão pra frente e gira a gira Eu tô empando você na minha vida Eu tô empando você na minha vida Quem me vê dançando assim Mão pra frente e gira a gira Eu tô empando você na minha vida Eu tô empando você Jogar a mão pra cima, vai, vai Vai sumir Mão pra frente e gira a gira Eu já falei pra geral que a gente terminou Nosso sentimento era lindo Cê veio e sujou Mas você ainda sobrevive em minha mente Por isso eu comprei um pano de chão E um detergente Pra detergente Pra detergente Pra detergente Você é muito bom Quem me vê dançando assim Mão pra frente e gira a gira Eu tô empando você na minha vida Eu tô empando você na minha vida Jogar a mão pra cara do sujeito Eu tô empando vida Aí cê chora, meu bicho Mão pra frente e gira a gira Tá vendo aí, pra ser de te avisar O amor de gira Vai na sua volta que eu vou dobrar Já vou pra volta que eu vou dobrar Já falei pra geral que a gente terminou Nosso sentimento era lindo Cê veio e sujou Mas você ainda sobrevive em minha mente Por isso eu comprei um pano de chão E um detergente Pra detergente A boca não vem, vai Vem me ver dançando assim Só pra frente e gira a gira Eu tô empando você na minha vida Eu tô empando você na minha vida Prefeitura Brunce, gol de Ligueira A novinha que tá sorteira dá um gritando E eu quero ver as novinhas do chão Eu quero ver as novinhas do chão Eu quero ver as novinhas do chão Olha a novinha, hoje tem mais que eu vou tomar uma gelada Vou soltar o pagadão Vamos embora, minha galera, que isso é azar A novinha, faz assim, a novinha Quero ver as novinhas do chão Eu 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 quero ver as novinhas do chão Ela mexe com a bunda, o som do solinho Ela mexe com a bunda, o som do solinho Eu quero ver as novinhas do chão 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 Ajuda o farró, o banhador Meu nome é Pedro Produções Hotel dos Oliveiros, meu parceiro, joio, joio Prefeitura, município, morrida, hein, moleque Passou, galera, que nem me arrasou Ela quer, só me sair e beijar Ela só quer, só me sair e beijar Ela quer barriar, ela é Você ouviu sim, ouviu sim Olha que ela só quer, só me sair e beijar Ela só quer, só me sair e beijar Ela quer barriar, ela é rir, eu perdi, eu te curti a vida livremente Ela não resistia, só me avide A louquinha, mas a mina assinou, mas não Você dá o chão, ela faz o juízo, mas o copo tá na mão Ela não resistia, só me avide A louquinha, mas a mina assinou uma ação Você dá o chão, ela pede o... Passa a gravação, vai, deixa o... Vão beba mais, diva, diva Divam mais, diva Vão beba mais, diva, diva Vão beba mais, diva mais, diva mais Assim, ó Vão beba mais, diva, diva Vão beba mais, 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 diva Joga a mão pra si Joga a mão pra si Santa Gerigal, Santa Gerigal Eu mandava bateria pra você Eu mandava bateria pra você Joga a minha, joga a minha Ó o parcinho, o parcinho O parcinho O parcinho Começou a bateria Pegar os cavalinhos, vaqueiro Raqueiro e cavalinhos Também a mulherada entrou na competição Na bequina rumo, vou Vim ganhar meu coração Corpo e soma, vai quejar de uma disputa assim Joga o cavalo e vaqueiro Vaqueiro e cavalinho gado Também a mulherada entra na competição Pra bequina rumo, o choc se vai daquele jeito E eu vou Santa Gerigal Eu mandava bateria pra você 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 Eu tô na vida de solteiro Eu já lago Hoje eu sou um patrão de escondelado Eu tô na vida de solteiro Eu já laguei a de casado Eu tô na vida de solteiro Eu já laguei a de casado Eu tô na vida de solteiro Eu já laguei a de casado E eu vou saltar Gê no gato, saltar Gê no gato Levando a vaqueirinha pra fazer o amor de carro E eu vou saltar Gê no gato, saltar Gê no gato Chega na safona do queca E começou uma vaquejada em uma disputa A cirrada é gato, cavali, vaqueiro, vaqueiro e cavalei gato Também a mulherada entra na competição Pra ver que dá rumo ao boi e ganha meu coração E começou uma vaquejada em uma disputa A cirrada é gato, cavali, vaqueiro, vaqueiro e cavalei gato Também a mulherada entra na competição Pra ver que dá rumo ao boi e ganha meu coração E eu vou saltar Gê no gato, solta Gê no gato Levando a vaqueirinha pra fazer o amor de carro Solta Gê no gato, solta Gê no gato Levando a vaqueirinha pra fazer o amor de carro Eu tô na vida de solteiro, já laqueira de casal Eu tô na vida de solteiro, já laqueira de casal O que eu sou roqueiro de propelar Doutora filha de solteiro, já largueira de casa Chode sem baqueira, de aquele jeito, vai E eu vou soltar gênero Assim doipi, vai Eu vou soltar gênero, gato Soltar gênero, gato Eu vou dar baqueirinha pra você ir a morrer do carro Oi, papá E aí Olha o sumir do meu pé Aqui é chocinho de uma tela Ei, cabrinho Olha o seu É porração Aqui estou No mesmo lugar de sempre Não falo por delas Tentando não lembrar da gente Faz um sai da minha mente O teu cheiro e o teu sorriso E eu te abrijo Nas lembranças da gente Fazendo amor Atenção, Sandro! Te oi, a mão em cima! Eu vou pedir pro, pedir pro E aí, e aí, e aí Pode ser dedo, Zé, subaplicar Do jeito que eu quero Eu tô andando agora O táxi de buscar Pra reconciliar Pra gente a paz Agora escuta essa porra do que que é, vai? É que a porração Aqui estou E no mesmo lugar de sempre Não falo por delas Tentando não lembrar da gente Ei, ô, John! Mas não sai da minha mente E o teu cheiro e o teu sorriso E o teu Eu já senti, eu já senti As lembranças da gente Fazendo amor Joga a mão pra cima Solta a mão, acendida, acendida, acendida Eu vou pedir pro lugar O lugar, o lugar, o lugar O lugar, o lugar, o lugar O lugar, o lugar, o lugar Pode ser dedo, Zé, subaplicar Do jeito que eu quero Eu tô andando agora O táxi de buscar Pra reconciliar Pra gente a paz O amor é não solteiro aqui agora Pra nossa vida Prefeitura principal de Limoera Tamo junto Fecha de Salsa, Bajão, Dovina, Urucuba Ao vivo Doceiro Focha do foco Onde é o amor Onde é o amor Aqui estou Onde é o amor Joga a mão pra cima Tchau, tchau Joga a mão pra cima e faz um tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Siga, menino Agora o grafito, o que é que é, vai, ô? Não mexe, mexe, vai Que tá gostoso Pra frente, pra trás Do lado e pro outro Não mexe, mexe, vai Que tá gostoso Pra frente, pra trás Do lado e pro outro Pega da massa A nova sensação Demorou Essa galera Vem com mais luz na pressão E vem com nós Se tá achando bom Aura o porta-mão E pode aumentar o som Chama a galera Vem pro meio do sanão Quero ver todo mundo Presta da coordenação Chama a galera Vem pro meio do salão Prepara pra fazer a coreografia Agora, agora, agora Não mexe, mexe, vai Que tá gostoso Pra frente, pra trás Do lado e pro outro Não mexe, mexe, vai Que tá gostoso Pra frente, pra trás Do lado Não mexe, mexe, vai Que tá gostoso Pra frente, pra trás Do lado e pro outro Não mexe, mexe, vai Que tá gostoso Pra frente, pra trás Não mexe, mexe, vai, que tá gostoso Não mexe, mexe, vai, que tá gostoso Pra frente, pra trás, pro lado, pro homem Pega da massa, a nova sensação Demorou essa galera, vem com a gente na pressão Viver com nós, se tá achado bom Abre o porta-malas e pode aumentar o som Chama a novinha, vem pro meio do salão Quero ver todo mundo testando a coordenação Chama a galera e vem pro meio do salão A mão ser na frente, você faz assim, você faz assim Não mexe, mexe, vai, que tá gostoso Pra frente, pra trás, pro lado Não mexe, mexe, vai, que tá gostoso Pra frente, pra trás, pro lado, pro outro Não mexe, mexe, vai, as meninas ali, as meninas ali, ó As meninas aí, vai, vai Não mexe, mexe, vai, que tá gostoso Pra frente, pra trás Aumenta o som do solinho, boi, cheio Lembrando que dia 18 a gente vai ter João Pedro E abraçando, 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 rouba O nome da música trebala, sucesso da nossa eleia É sobre saber que em algum lugar alguém será por ti É sobre cantar, escutar mais do que a própria voz É sobre dançar, a chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir e morrer Com a vida se calma, se morrer É só de sonhar Então, você vale a pena Caralho, a chuva que ele mora Sobra pra te dar Saber que no mundo, saber que venceu É sobre escala e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abril e também ter morada em outros corações E assim ter amigos continuam em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim Por isso eu prefiro o sorriso E os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E se sobre cada momento o sorriso é se compartilhar Também não é sobre correr, não tem pra ser sempre mais Porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás Segura teu filho no cor Sorria e abraça teus pais enquanto estão aqui E a vida é o trem balapassouro E a gente é só passageiro que nós fiz a partir Segura teu filho no cor Sorria e abraça teus pais enquanto estão aqui E a vida é o trem balapassouro E a gente é só passageiro que nós fiz a partir Ô nome dela que até a nossa palha, vamos se engarrar Segura teu filho no colo Sorria e abraça teus pais enquanto estão aqui Que a vida é o trem, bala, parceiro E a gente é só passageiro Você hoje tá que vem Segura teu filho no colo Sorria e abraça teus pais enquanto estão aqui Que a vida é o trem, bala, parceiro E a gente é só passageiro Pra desabatir Vamos embora não para não, mas sucesso Quem conhece essa música aqui é onde tudo começou A história dos anjos do porró Atenção a torcida do Santa Cruz Deixa a mão em cima A torcida do Náutico Deixa a mão em cima A do esporte A mão em cima Joga a mão pra cima Pro lado e pro outro Pro lado e pro outro Pro lado e pro outro Pega a força Cabaré Ainda vem o sangue aqui Oh mulher roleira Oh mulher roleira Chega mais pra cá Eu vou mudar Assim é Oh mulher Chega mais pra cá Só quem tá feliz Traga a mão pra cima Bate na palma da mão Jogos Jogos Olha lá as lombra do Sanz Dia dezena do João Fredo Nós do Forró e Bonde do Brasil É nóis Oi João Fredo Oh papo Quando ele mexe o bombom Oh papo E quando ele mexe o bombom Oh papo Quando ele mexe o bombom Faz a gatinha dançar Oh papo Quando ele mexe o bombom Oh papo Olha aqui Quando ele mexe o bombom Oh papo Quando ele mexe o bombom Quando ele mexe o bombom Faz a gatinha dançar Joga a mão pra cima Pro lado e pro outro Pronto 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 Pronto